Música Não é de hoje que os corpos d'água ao longo do globo vem sofrendo com um degradante processo de poluição, ocasionado principalmente pelo grande consumismo humano. Atualmente, esse processo vem ganhando uma roupagem nova, porém, muito mais perigosa. São os chamados microplásticos. Microplásticos, segundo o dicionário Oxford, são detritos plásticos originados da decomposição e do desgaste de resíduos sólidos e de produtos de consumo. Tradicionalmente, o sulfato de alumínio é o principal agente formulador utilizado no tratamento de água. Porém, isso é mais um problema do que uma solução. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, o sulfato de alumínio traz diversos malefícios à nossa saúde, como, por exemplo, a irritação das vias respiratórias e do trato gastrointestinal. Além disso, segundo dados da Unifesco, há cada vez maior relação entre o uso de metais pesados, como o alumínio, e a ocorrência de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer e o Parkinson. Nesse sentido, qual seria, então, finalmente uma solução eficaz, saudável e duradoura para esse problema que assola a sociedade? Bom, foi com essa pergunta em mente que surgiu há alguns anos um novo termo, o chamado biocoagulante. Bom, os biocoagulantes, assim como o sulfato de alumínio, são coagulantes, mas que possuem na sua composição produtos naturais e orgânicos que não causam malefícios à saúde. A partir dessas informações, surgiu, então, uma nova pergunta. Seria possível criar um novo biocoagulante utilizando-se produtos endêmicos da região amazônica? Bom, a resposta é a própria criação do nosso projeto, intitulado o Legado Invisível, análise de soluções para os impactos do microplástico na Amazônia, que possui, entre os seus objetivos, a criação de um novo biocoagulante à base de biribá, que é uma fruta endêmica e bastante presente na região do estado do Pará. Assim, nosso projeto não objetifica somente falar sobre os problemas do microplástico, mas também reduzir a utilização do sulfato de alumínio, promovendo utilizações de formas mais sustentáveis, como o biocoagulante. De forma, assim, promover acesso à água limpa e de qualidade, de forma acessível, de baixo custo para toda a população. E para fazer o biocoagulante, nós iniciamos fazendo a limpeza das sementes. Após isso, a sua secagem, a trituração, a extração, a extração a frio, utilizando etanol e a misturamos com uma amostra de água do rio do mar, obtida na Universidade Federal do Pará. E também realizamos a filtração após colocar o biocoagulante na nossa amostra e obtivemos uma solução opaca devido à presença da mucilagem nas sementes. E realizamos a medição do pH e obteve um pH neutro muito semelhante ao pH da água, mostrando a sua eficácia na utilização por parte dos ribeirinhos. E agora, para a comprovação do resultado, utilizamos o microscópio. A partir da observação do microscópio, percebemos que houve uma dimensão das impurezas não vista de olho nu, assim, mostrando que o biocoagulante e biribá têm sua eficácia comprovada. Legenda Adriana Zanotto